Música O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, aproveitou a quinta-feira para fazer uma visita à sede da Secretaria de Zeladoria da cidade e também em alguns bairros da capital, onde são realizados serviços de roçagem, limpeza e retirada de entulhos. Na Zeladoria, foi recepcionado pelo secretário Joab Lira e colaboradores na sede administrativa. Tião Bocalon fez questão de passar por cada um dos departamentos, cumprimentando os funcionários, parabenizando até aniversariantes do dia, como é o caso do coordenador de campo, Manuel Ferreira. Eu estou muito feliz por hoje estar aniversariando e fazer parte da Zeladoria. E o prefeito Tião Bocalon veio com muito respeito nos parabenizar. Mostra o respeito e a atenção pelo servidor. Ainda na sede da Zeladoria, Bocalon observou a situação dos veículos que estão parados no pátio, precisando de reparos. Por onde passava, era uma pausa para cumprimentos e fotos. Na cozinha, na oficina mecânica, até no espaço de descanso das margaridas, o prefeito fez questão de parar. De lá, o prefeito seguiu para acompanhar o serviço que vem sendo realizado pela Zeladoria nos bairros. Este aqui é o residencial Eldorado II, no bairro São Francisco. O comerciante Roberto Tavares mora na rua Jaubaté desde 2011 e nunca tinha visto um trabalho de limpeza como este feito pela prefeitura. Desde que nós entramos aqui, em 2011, fazia uma limpeza, mas era dos cantos das ruas, onde escorre água. Mas agora não, está fazendo a limpeza em geral, no bairro. Então a gente fica muito feliz com isso. Estou feliz em ver o trabalho que a nossa Zeladoria está fazendo. O secretário Joab, com toda a sua equipe, está se dedicando de corpo e alma e o resultado é isso aqui. A gente acabou de ouvir o depoimento de um morador que há 11 anos que ele mora aqui e há 11 anos ele não viu um trabalho tão bem feito como ele está vendo esse agora. Então o nosso trabalho é exatamente esse, fazer bem feito, gastar bem o dinheiro público, porque o dinheiro não é meu, não é do Joab, não é nosso aqui. É de toda a população e ele tem que ser bem gastado. É isso que a gente vai continuar fazendo nos próximos quatro anos da nossa gestão. Cuidar bem do dinheiro público e tudo que a gente fizer, fazer bem feito. Além de cuidar de todo o centro, nós cuidamos também da periferia, que foi uma das promessas de campanha do prefeito. Então se o seu bairro, nós já contemplamos mais de 50 bairros só no início da gestão. Então se o seu bairro ainda não foi contemplado, fique tranquilo que em breve a Zeladoria, juntamente com a Emurbe e toda a equipe da prefeitura vai entrar no seu bairro. Qual o tipo de serviço que está sendo realizado hoje? Hoje, toda a parte de limpeza, capina, roçagem, retirada de entulhos, está sendo feita hoje no bairro Eldorado. O serviço de limpeza não parou por aí. No conjunto Mutambo, ainda no Eldorado 2, moradores como a dona de casa Clotilde Dias só tem elogios para com a administração Bocalom. Aqui o mato estava tomando de conta, o lixo também, os buracos ainda estão tomando de conta do nosso bairro. Então é uma honra ter ele aqui na minha casa e que ele está cuidando do nosso bairro. Parabéns para eles. Fazia muito tempo que a nossa presidente do bairro, a Laís, lutava para que o povo viesse limpar aqui, né? E o pessoal só tinha promessas, promessas, de promessas nenhum santo vive mais, né? Então, graças a Deus, adeus a ela e o prefeito que o nosso bairro está sendo restaurado. A presidente da Associação de Moradores do bairro, Laís Ferreira, perdeu as contas de quantas vezes reivindicou benefícios para a comunidade. Eu só tenho a agradecer aqui, né? A nova gestão aqui que está fazendo um serviço bom aqui no nosso bairro. Eu espero que avance mais, porque é o que esperamos, né? O que os moradores aqui esperam é que avance mais, que as coisas venham a acontecer mais com frequências, porque é o que nós necessitamos, né? Então, assim, quando é o bem coletivo, melhor para a gente também. Para mim, como presidente, é um prazer eu estar representando a minha comunidade. Eu acho bom quando acontecem as coisas, porque eu ganho e a minha comunidade ganha e todo mundo ganha. Eu acredito nessa nova gestão. Eu sempre pedi a Deus para que essa gestão viesse e estar à frente do poder público, porque eu sei que ia dar certo e vai dar certo. Eu acredito na gestão que tinha um bocalão, disso eu tenho certeza. Olha só, minha presidente, aqui chegou até a pintar o meio fio, né? Fazia tempo que não pintava o meio fio aqui? Fazia tempo, nunca foi pintado não o meio fio aqui. É a primeira vez que está pintando o meio fio? Primeira vez, né? Até agradeço muito, né? O pessoal da zeladoria, muito mesmo. Eu estou grata por isso e a gente só espera o melhor, né? Vindo da parte da nova gestão. Olha só, quando você pinta o meio fio, não é uma coisa que custa tão caro, mas queira ou não, embeleza muito mais a rua. Não embeleza? Embeleza, sim. A nossa rua ficou uma rua padrão, né? Uma coisa chique, né? Então, serviço de qualidade, né? A gente está sempre sendo elogiado. Ontem mesmo eu fui elogiada aqui, o meu bairro teve elogios. Então, a gente só tem a agradecer, né? E esperar que venham coisas melhores, mais ainda, né? Para o nosso bairro. Com certeza, tá bom? Importante dizer, exatamente, prefeito, essa comunicação que existe entre a prefeitura e os líderes comunitários. Ela tem ligado para a gente, tem conversado, tem falado das demandas dos bairros, não só ela, como outros líderes comunitários. E a gente tem respondido de acordo com o cronograma, mas sempre procurando agilidade, para que todos os bairros sejam entendidos. E aí Legenda Adriana Zanotto